Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de comprinhas do mês de maio agora, né? O mês já tá acabando e eu fiz algumas comprinhas bem legais, a maioria delas baratinhas, só teve uma importada esse mês então comprei bastante coisa baratinha, bem legal e coisas nacionais também que eu tô amando então hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de clicar no joinha pra mim e de se inscrever aqui no canal se você tá chegando agora, assim você não vai mais perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo aqui tá bom? Então vamos lá gente, eu vou começar pelo importado então, que foi a única coisa que eu comprei de fora, tá? Eu comprei essa paleta aqui gente, da Huda Beauty, com aí o contato, tá? Vou deixar o contato dela aqui embaixo no box de informações pra vocês, vocês sempre me perguntam e essa paleta é maravilhosa, gente, eu vi essa paleta no vídeo da Amanda Pastore e eu fiquei, sabe assim, eu quero, eu preciso, eu tenho que ter e aí eu acabei comprando, tá? É uma paleta muito, muito linda, vou mostrar pra vocês, ó ela vem muitas cores mate, tá vendo? Ó, essas duas fileiras basicamente são cores mate e aqui em cima, gente, são sombras muito, muito, são sombras texturizadas, assim, 3D maravilhosas, super macias, olha só gente, a pigmentação é muito bonita, vou pegar essa segunda aqui, olha só, as sombras são muito, muito lindas, muito pigmentadas, então eu tinha que ter essa paleta e eu amei as sombras mate são muito maravilhosas e, olha gente, aqui na minha mão, super pigmentadas como eu estava dizendo pra vocês, as sombras mate são maravilhosas, super fáceis de esfumar fora que tem cores muito diferentes, são cores assim que a gente realmente não encontra em outras paletas até importadas, tá? Nacionais não encontra mesmo como esse tem um rosa chiclete aqui, gente muito rosinha, assim, sabe? tem umas cores muito diferentes mesmo tem um vinho bem forte então tem umas cores muito, muito bonitas e aí eu não resisti, tive que comprar e o preço dessa paleta foi 325 reais com a Yuyu Contato, como eu falei pra vocês foi o lugar mais barato que eu achei, tá? eu já vi essa paleta por 460 reais, mais ou menos então é uma paleta muito cara e aí o Yuyu tá fazendo um preço bem legal então passa lá e conversa com ela, tá? agora vamos voltar pros nacionais, então, né? que eu comprei esse mês gente, eu comprei um kit da Natura que era do Dia das Mães ele vem com um creme hidratante aquele que vocês já conhecem, né? e essa fragrância é de framboesa e pimenta rosa que é uma que eu amo que eles têm aquele esfoliante de banho maravilhoso super cheiroso então quando eu vi que tinha um monte de coisa dessa fragrância eu fiquei louca e acabei comprando o kit então no kit vem este creme vem este desodorante spray aqui perfumado gente, isso aqui é uma delícia isso aqui é uma delícia eu amo esses desodorantes sprays, né? tipo Victoria's Secret, assim super cheiroso, super docinho aí pra quem gosta de coisa docinha veio também, gente, no kit uma loção iluminadora que esse sim, era só pro kit, tá? então é muito legal, tem vários brilhinhos ela é tipo um gelzinho, assim, sabe? que você passa no corpo e aí o corpo fica cheio de glitter, assim mas é um glitter bem discreto também, tá? não é nada assim super pá mas é muito, muito lindo eu achei maravilhoso isso aqui e no kit vinha também dois sabonetes da mesma fragrância que eu adoro um já tá até lá no meu banheiro então eu amei esse kit muito, muito, muito vou usar muito porque ele é maravilhoso e ele foi uma média de uns 80 e poucos reais, assim foi mais ou menos isso só que, gente, só o creme custa 30 e pouco quase 40 esse aqui também, uns 40, 50 então vale muito a pena, tá? gostei muito, muito desse kit comprei a base nova da Avon que é a Avon True Color já tem resenha dela aqui no canal vou deixar aqui em cima pra vocês que é, inclusive, a base que eu tô usando no vídeo de hoje, tá? que essa daqui, a minha cor foi a beige talvez eu tenha que ter comprado um montiquinho mais clara mas ainda assim dá pra usar passa um pozinho mais claro aí que dá pra usar gostei bastante paguei R$29,90 tava na promoção da revista, tá? comprei também três batons do Pausa Pra Feministas Pra T-Blogs gente, vocês sabem que eu sou muito fã dos batons do Pausa Pra Feministas Pra T-Blogs dos da T-Blogs em geral mas as cores que a Bruna lançou são maravilhosas, né? e aí ela lançou mais três cores e eu não resisti, tive que comprar uma delas é a que eu tô usando hoje que é a ouro rosa gente, esse ouro rosa olha isso é muito lindo ele é bem cintilante assim bem brilhoso mas fica muito bonito, gente passar aqui na minha mão pra vocês verem ele é super cintilante assim ele é bem diferente ele não é aquele mate com brilho ele é cintilante mesmo ó bate a luz, tá vendo? ele reflete ele é maravilhoso comprei também um outro muito lindo que a Bruna lançou que se chama Rosa Encantada ele é um rosa escuro assim mas ele tem uns glitters vermelhos sabe? ele tem umas cores muito diferentes vou esperar ele secar aqui pra mostrar pra vocês e o terceiro batom que eu comprei de lá também foi o Elfa, tá? que ele é um marrom muito lindo muito coringa assim eu até usei aí em vídeos passados e esses batons são muito incríveis né? olha só esse aqui então é o ouro rosa Rosa Encantada e Elfa gente olha que cores lindas super usáveis, né? e cada batom desse da T-Blogs custa R$26,99 então também é um preço aí bem acessível pela qualidade mesmo gente do produto é um preço muito bom, tá? eu considero um preço ótimo assim eu gosto muito muito, muito, muito da qualidade de todos os batons da T-Blogs comprei na Quem Disse Berenice um produtinho que eu já tava com vontade de testar esse estilo de produto mas nunca tinha comprado que é essa paletinha aqui de sobrancelha olha só é uma paletinha de sobrancelha da Quem Disse Berenice a minha cor é a Clarete e aqui, gente ela vem com uma pastinha pra passar na sobrancelha pra fixar os fios e também pra fazer uma base bem legal e dois tons de sombra o mais escuro e o mais claro gente essa paletinha é a que eu tô usando na minha sobrancelha hoje e eu só posso dizer pra vocês que eu tô apaixonada mesmo, real porque essa pastinha é muito maravilhosa assim você passa ela fica um pouco escura aí você vem com aquele pincel de escovinha assim ela esfuma super fácil então assim você passa depois você vai esfumando com o pincel de escovinha fica lindo, gente lindo, lindo ó minha sobrancelha de hoje tá feita com ela e aí por cima você passa as sombras então a sombra mais escura eu passo mais ou menos da metade pro final e a mais clara da metade pro começo e eu tô muito apaixonada por esse produto achei realmente muito bom muito pigmentado a sombra a pastinha ela é bem molinha assim então ela é fácil sabe ela não é aquela pasta dura assim que você não consegue nem pegar ela é bem molinha fácil de espalhar fácil de esfumar então assim tô muito apaixonada por esse produto e eu paguei mais ou menos uns 56 reais mais ou menos isso não é um produto barato mas vale muito a pena e se você já tem uma prática em fazer a sobrancelha vale muito muito a pena porque fica outra coisa durabilidade é outra coisa gente super recomendo mesmo pra vocês e agora vamos pra 25 de março comprei algumas maquiagens lá que eu já estava querendo né e algumas que eu vi lá assim aleatória e uma que eu vi aleatória que eu amei muito que também é que eu tô usando hoje na maquiagem de hoje são essas sombras unitárias da Louis Ansi gente isso aqui ó a sombra ela é assim bem bonita a embalagem eu achei assim não é muito simples não essa cor aqui chama marrom 875 que foi o marrom que eu tô usando no meu olho hoje que é um marrom maravilhoso olha e gente sem brincadeira é muito pigmentada olha isso é muito pigmentada eu tô super chocada assim com a qualidade dessas sombras porque vocês sabem né já teve várias coisas paletinhas assim sombrinhas da Louis Ansi que eu testei e nenhuma era tão pigmentada quanto essa unitária então se você achar compra porque é maravilhosa e lá na 25 eu paguei 2,50 2,90 não chegou a 3 reais gente então assim é uma sombra muito boa por um preço incrível assim maravilhoso tá comprei essa cor marrom 875 e comprei também a marrom 440 tá sombra marrom que é demais né gente olha isso esse marrom aqui já é mais frio ó que é essa sombra aqui mas também é mega pigmentado ó comprei um quente e um frio muito lindos gente isso aqui tá valendo muito a pena de verdade tá super recomendo pra você comprei também lá na Fifi né como sempre na 25 essa toalhinha demaquilante aqui da Macrylan gente a Macrylan sempre lança coisa legal né assim a Macrylan tá sempre antenada nas novidades e tudo às vezes demora um pouquinho mas chega e agora eles lançaram essa toalhinha demaquilante aqui ó super fofa daquele estilo da Makeup Razor mesmo né eu já testei uma da Vivay e eu quero testar essa também pra contar pra vocês se vocês querem resenha dessa toalhinha deixa aqui pra mim nos comentários que aí eu já faço correndinho pra vocês é uma delícia né super macia assim super fofa parece um cobertor e o preço dela lá na 25 também foi ótimo paguei R$ 6,90 mais ou menos por aí é bem barato né não é uma toalhinha cara não a da Vivay eu paguei acho que R$ 20 paguei bem mais caro e nem gostei muito né soltou muita coisinha assim no meu rosto mas enfim essa da Macrylan aqui comprei ainda não testei então se você quer deixa aqui pra mim que eu testo por falar em Macrylan eu vi lá na Fifi também um lançamento e eu fiquei super curiosa e já amei já adianto pra vocês que amei que foi esse kit aqui ó gente de 3 esponjinhas olha só vem 3 esponjinhas daquelas mini gente sério vou abrir aqui só pra vocês terem uma ideia tá porque vocês sabem eu já fiz resenha de esponja da Macrylan aqui pra vocês vocês sabem que elas são durinhas né mas olha isso aqui essa pequenininha olha que fofa olha gente é mega macia tipo muito muito é muito macia essa esponja assim então eu recomendo demais pra vocês ó se aperta assim ela vira uma bolachinha de tão molinha que ela é e ela cresce na água então quando você molha ela pra você fazer detalhes aqui de corretivo no olho enfim ela cresce e fica mara gente super recomendo pra vocês e lá na Fifi eu paguei uns 7 e pouco 7,90 por aí mais em 3 esponjinhas e 3 esponjinhas com uma qualidade excelente Macrylan pode lançar a grande desse estilo aqui também porque tá muito muito boa tá comprei também gente lá na Fifi essa base nova aqui da Max Love que é a base mate alta cobertura estou testando pra fazer a resenha pra vocês mas se vocês querem a resenha deixa aqui abaixo pra mim nos comentários que eu vou fazer com certeza porque é uma base aí que tá prometendo ser muito boa a primeira eu não gostava muito confesso pra vocês é uma base meio esquisita mas essa aqui já é bem diferente dela assim então se vocês querem resenha comenta bastante aqui abaixo que eu trago pra vocês tá e essa base aqui eu paguei acho que uns R$16,90 mais ou menos lá na Fifi e ela vem 35ml então vem bastante produto bem bacana mesmo essa base então em breve sai a resenha pra vocês tá e por último eu nem abri ainda vou até abrir aqui pra vocês junto com vocês eu comprei uma paletinha da Luizance também mas é uma paletinha de rosto tá que é essa grandona aqui gigantona gente olha isso minha mão aberta ó ela é muito grande e ela chama Forever Nude e essa aqui é a B tá é um estojo com pó de contorno iluminador e blush muito legal isso aqui embora ela seja bem grandona assim pra carregar né mas é uma paleta bem bonita ó essas são as cores então aqui é o blush o contorno e o iluminador deixa eu dar uma olhada nesse iluminador aqui vamos ver se ele brilha mesmo né porque as vezes é só um pozinho ó gente passei bem aqui no cantinho ó mas eu acho que é só um pozinho mais claro tá não tô vendo muito brilho aqui não mas se você já usou deixa aqui nos comentários também pra mim se você conseguiu usar essa parte mais clara aqui como iluminador tá mas eu acho que não sei acho que não sei é ótimo né acho que não vai dar pra usar como iluminador não tá ela é mais é um pozinho assim do que esses pozinhos com brilho tá mas o blush e o contorno são maravilhosos e bem grandões também né então achei muito bacana isso aqui e eu paguei acho que uns 10 reais 10,90 mais ou menos na Fifi e achei que valeu super a pena então é isso gente essas foram as comprinhas do mês de maio espero que vocês tenham gostado do vídeo teve bastante coisa acessível aí bastante dica de produtos legais lá da 25 que eu tô amando usar tá amando mesmo corre lá e compra essa sombra da Luizance gente que tá demais se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o joinha aqui pra mim comenta aqui abaixo o que você achou dos produtos das comprinhas em breve eu venho com os recebidos que também tem muita coisa bacana pra mostrar pra vocês e é isso um super beijo e até o próximo vídeo